E a cantora maranhense Ana Torres foi indicada para concorrer ao prêmio Melhor do Brasil no Mundo, por meio do livro que escreveu e que virou musical lá na França onde ela mora. A cigarra autista fala da preservação ao meio ambiente com foco na inclusão dos autistas nas relações humanas. A música levou a cantora e compositora Ana Torres a muitos caminhos. São 32 anos de carreira e de grandes desafios. A maranhense da cidade de Lago da Pedra sempre foi em busca de novos horizontes. Em São Paulo, estudou na Universidade Livre de Música e se apresentou na noite. Participou do musical Noturno, dirigido pelo cantor Oswaldo Montenegro. Transitando pelo eixo Rio e São Paulo, gravou com Roberto Menescal, um ícone da Bossa Nova. Cantou no musical Casas de Cazuza e gravou e dirigiu o disco Brasileirinho, da autora e escritora Ieda de Oliveira. E chegou o momento de Ana Torres desbravar outros países. Da França veio o convite para lançar o primeiro disco, Essência de Ser. Mas o país virou a nova casa da cantora e se casou e teve a única filha, Mariana. Aos três anos, Mariana foi diagnosticada com autismo. Ana Torres, como muitos pais, sentiu que a sociedade e o mundo não davam o acolhimento necessário para pessoas com autismo. Resolveu juntar a música, a literatura e o teatro em um projeto para informar, aproximar e conscientizar as pessoas. Escolheu a arte para mostrar como respeitar, cuidar e dar afeto a quem tem autismo. Ana Torres criou o projeto Cigarra Autista, que começou com o livro. Uma fábula que fala da preservação do meio ambiente com foco na inclusão dos autistas nas relações humanas. O livro virou um musical, que está em cartaz há seis meses no Teatro Saint-Michel, em Paris. Por causa do sucesso do projeto, Ana Torres foi indicada ao prêmio Melhor do Brasil no Mundo, na categoria Prêmio Burlote Internacional de Diversidade e Inclusão da Eficiência. Só o fato de ter sido indicada, nomeada ao prêmio dos melhores do Brasil no Mundo, com o projeto da Cigarra Autista, que já foi traduzido em sete idiomas, e ter sido convidada pelo Teatro de la Comédie Saint-Michel para apresentar esse musical aqui em Paris, isso para mim já é uma grande vitória. Mas eu gostaria sim, de em outubro, lá em Londres, ganhar esse prêmio para o Maranhão, para mostrar para o Brasil e para o mundo que os maranhenses são sim capazes de criarem e de estarem à frente de projetos com tamanha relevância e atualidade, como é o projeto da Cigarra Autista, que aborda de maneira séria, porém lúdica e serena, dois temas de tamanha relevância, como o autismo e a preservação do meio ambiente. Então eu gostaria muito de convidar os meus conterrâneos para votarem em mim, Ana Torres. É muito fácil, é só irem nas minhas redes sociais, entrar no link, curtirem, fazerem um comentário. Por que você está votando em Ana Torres? Esse não é um prêmio só para a Ana Torres, esse é um prêmio para o Maranhense. Bora votar, né? A votação vai até junho. A cerimônia de premiação é no dia 28 de outubro, no Palácio do Parlamento Britânico, lá em Londres. Obrigado. 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 Obrigado.